E aí beleza, acompanha o nosso canal, sou André Júnior e esse é o nosso canal Clique do JTR. Beleza, hoje é uma dica de um novo aplicativo que está surgindo por aí, pessoal, muita gente não está conhecendo, né? Eu mesmo fiquei conhecendo essa semana, não baixei ainda, depois eu vou explicar para vocês porque eu não baixei ainda, mas como é o meu papel de trazer e indicar aplicativos para vocês, inclusive eu tenho uma playlist aqui é indicando aplicativos, esse eu vou trazer para vocês, tá? Você não sabe o que é o aplicativo? É o BeReal, vou falar tudo sobre ele, depois da vinheta, para que ele serve, como ele funciona, mas eu vou dar um spoiler, ele é um concorrente do Instagram, então segura aí, depois da vinheta, tudo sobre BeReal, fica até o final aí, belezinha, olha lá, eu vou te dar uma dica super incrível para um presente para o dia das crianças, segura aí, belezinha. Belezinha, vamos lá, antes de mais nada, antes de mais nada, olha eu enrolando aqui, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar acompanhando esses vídeos de aplicativos, de fotografia, de entretenimento, tudo nesse balaio aqui do CliqueJR. A dica que eu vou dar para você é, está chegando o dia das crianças, não está? Então, o que você pode fazer? Você pode dar um presente diferente, e o que o André Júnior vai indicar para você? Uma boneca? Barbie? Não, vou indicar, isso aqui, belezinha, olha, vou colocar aí para você agora, enquanto eu estou falando, quando você está vendo, eu estou falando, olha essa câmera fotográfica, olha isso, uma câmera fotográfica para criança mesmo, para brincar, você está vendo que ela é toda digital, ela é bem prática, tem várias cores, vale muito a pena você comprar, quer que seu filho, sua filha, comece a fotografar, ter um hobby nas horas vagas, uma câmera fotográfica, olha aí, belezinha, vai ficar o link na descrição para você conhecer, para você comprar, está lá no Shopee, vai lá, compra lá, é baratinho, eu não comprei para ser cilindra, mas quem sabe, é a surpresa do dia das crianças, então, super dica aí, câmera fotográfica infantil, está na descrição aí, corre lá, belezinha. Agora, vamos para o que interessa, be real, o que é o be real? Se nós formos traduzir, não gosto de ficar traduzindo termos, mas be, seja real, real, seja real, se tornando real, real, mas é o be real, vamos lá. O que é o be real? Uma notícia do TecMundo, vou trazer para vocês aqui, é os melhores posts da rede social rival do Instagram, o que é o rival do Instagram? É o be real, como que ele funciona? Vou baixar aqui para falar para vocês, nos últimos dias, a rede social be real tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil, com 413 mil downloads no Play Store Nacional, só no último mês, o aplicativo é a rede do momento. Como eu falei para vocês, eu não tenho ainda, vou falar porquê, daqui a pouco eu falo, segura aí, belezinha. Nos Estados Unidos, o aplicativo também já é o queridinho e já chegou ao topo dos mais baixados na categoria das redes sociais, como o nome já diz, o be real tem a intenção de mostrar seus usuários em situações de verdade, sem filtro ou feed previamente planejado, entenderam? É legal, né? Legal, né? Eu que falo da realidade. Continuando aqui, atualmente com mais 10 milhões de usuários ativos, a rede funciona da seguinte forma, o aplicativo manda uma notificação para o usuário avisando que está na hora de postar uma foto, assim a pessoa tem até 2 minutos para tirar uma foto, tanto com a câmera frontal ou com a traseira, ao mesmo tempo, e postar nas redes. Viu que legal? Olha como ele é interessante, diferente, ele pede para você postar, falou, ó, cidadão, está na hora de postar uma foto aí. A notificação é enviada em momentos aleatórios do dia a dia e isso, é claro, rende inúmeros e inúmeros registros inusitados. No Twitter, uma conta decidiu reunir os melhores momentos registrados na rede social. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem, tá bom? Não vou mostrar, vou deixar só esse aqui e vou comentar a respeito, tá? Por que que eu não vou fazer isso? Eu não vou baixar o Be Real, mas eu quero que você faça isso. Porque eu, às vezes eu estou em aula, né? Às vezes eu estou na escola, como que eu vou postar? Ah, mas você pode postar com os alunos. Não, não posso postar. Eu tenho meus, tenho os direitos preservados por ser criança e adolescente, ainda mais na escola. Então, não vai ter como eu fazer isso e eu estou praticamente com a semana inteira na escola. Eu só vou estar aqui quinta-feira e sexta-feira à tarde, alguns dias, né? Final de semana. Então, não adianta. Para mim, que tem esse tempo complicado, não vai ter como. Mas você, eu aconselho fazer isso, né? Belezinha? Tá? Vou deixar na descrição esse link para vocês verem lá os posts mais curiosos do Be Real, ok? Vai ficar aí. A minha intenção é apenas divulgar essa novidade para vocês. O Be Real. Be Real, o aplicativo rival do Instagram, tá bom? Então, no final aí eu deixo os prints desses posts mais engraçados, mais polêmicos. Não tem polêmica, não. Do Be Real, ok? Gostou? Comenta aí, curte, compartilha. Se for interessante, baixe o Be Real aí e comece a utilizar essa nova rede social aí que está bombando aí nos últimos dias. Um abraço, Belezinha. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri